JARDO Atuação, atuação O que foi isso, cara? Não entendi nada Meu senhor Agora a pau quebrou O que vai acontecer, não entendi nada A mina dele apareceu e foi embora NOOOOOO Vai ser a mina, tu vai ligar pra ela Vai terminar com ela e depois tu vai ficar com a Paiva aqui Não, não vou ficar com ninguém mais vai sim é o roteiro é o roteiro é o roteiro é o roteiro fala 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 colocou as fotos do casal aqui na mesa aqui o roteiro é o roteiro é o que mesmo a F é a mina pra ligar pra ela vai terminar com ela não 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 esse roteiro é casca vamos fazer o roteiro aí vai cara segue o roteiro o roteiro reclama até se aí é tá ganhando conteúdo cara reclama boa noite eu tô ótima melhor agora né eu tô meio triste ultimamente tô muito triste desabafou comigo cara quer deitar aqui no meu colo não é que eu tô brigado com a minha mulher entendeu aí a gente tá eu sou só mulher não é não você você já foi o dia mas não é mais hoje eu me sinto completo com outra pessoa pai se você sentisse completo com outra pessoa você não estaria aqui comigo agora né agora ela tem um ponto é acho que ela sempre foi muito bom tá tá jogando tá e caralho e caralho e caralho ó a mina dele apareceu e foi embora noooo reconstruindo que que bonito hein que cena mais linda será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E nessa cama de motel É a mesma que você levou na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Ai que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Eu tava traindo o memo, eu tô de prova Tem uma camisinha usada lá e dele Não, não vai deixar, vai todo mundo caladinho aqui Não, não vai dar, a gente tem que conversar Calma, deixa eu só conversar com ela no como Cês ficam no outro, só pra parecer que a gente tá sozinho Tá bom, tá bom, tá bom Não vai ter 25 pessoas Isso aí é tudo armado, eles são tudo otário Não, 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 não Participou porquê quis, ninguém pegou na sua mão e puxou Participou porquê quis, participou porquê quis A branca beijou outro cara, galera Mas aí já passou, já terminou o relacionamento A gente tá nessa aqui Mas ninguém quer corra aqui não, cara Não, não, só a mina É cor animais, deixa ele Boi Coisa boa, viu? Boa Não é melhor no quarto, não é melhor no quarto, lá de cima É burro Vai lá no como de cima, no como de cima é melhor É no como de cima Só deita no chão e todo mundo Na mesma cama que o outro cumpriu a paiva, vai lá Vai lá Fica atrás do sofá aí, galera Vixe Não, vai me bater Ai, ai ele quer esse Como foi? Não fala nada não é? Tá o que? cara como que você não conhece sua namorada é só para te dar um susto para ver como é que tu vai reagir cara faz tudo parte da cena faz tudo parte da cena é tudo parte do show agora eu vou te peirei agora eu vou te peirei o cara ficou na mão do que tu tava como sempre faz parte da cena irmão relaxa Bora aí, bora aí, faz parte da cena. Ela tá esperando lá, tá nua ela. Vai, Morae, continua aí. Caralho, o menor trancou. Ele foi até ligar pra ela, estupidado. Ai, cara, que divertido. É DVD, mas eu também... Cadê a Leite, caralho? DVD, eu vi, eu vi, vídeo da puta. Não tô aqui não. Hum... Alexa saiu. Bora, Alexa. Vai, Alexa, o DVD. Daquele jeitão, DVD. Se o DVD não for, eu vou com ela. A linha agora é minha filha, acabei de adotar ela. Não, Alex, tá lá. Que papé é esse? Cadê o Moraes, caralho? Caralho, esse cara, irmão. O cara é um tarado, esse que ele é. Fiquei até sem palavras agora. Aí, ela gostou. Ela é safadinha, ela é safadinha, ela é safadinha. Ai, é uma pipoquinha. Pega a tua visão. Pega a tua visão. Não, 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 não. Fala o seguinte. Lipinho, Lipinho, vem aqui, Lipinho. Eu? Lipinho, Mina, vem aqui, Mina. Não, não, pera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Me recusa, me recusa. Eu me recuso, me recusa. Eu não vou, não vou, não vou, não vou. É uma borracha fraca. Sou, sou, não, não. Eu não posso dizer com o meu irmão, não. Ele é meu irmão, porra. Meu irmão, caralho, você acha que ele deixaria de pegar a tua mulher só porque é teu irmão? Ó, o Moratti traiu, Mina. Traiu? Traiu e o Lipinho vai me te consolar. Ninguém tá nem aí. Ó, o Lipinho vai me te consolar, fechou? Eita porra. Tem a cena. 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 Pega a cena. Pensei em tudo aqui agora, Samurada, ó. Ó, o Moratti vai te ligar. Vocês vão terminar, tipo, fala de boa com ele e tal. Não entendi o que tá acontecendo. Aí quando terminar, né, aí tu vai ficar chorando um pouquinho e tu vai ligar pra mim, entendeu? Ah, vem aqui em casa e tal. Aí eu vou chegar aí, entendeu? Vai. Fechou, fechou. Vou ligar pra tu já, hein, calmou. Ah, eu só tô pornô, hein, rapaziada. Eita. Caralho. Caralho. Oi. Faz somente no estúdio aí agora. Oi, oi, mamão. Oi, vida. Como é que você tá? Você é rápido. Pô, que porra. Igual vi, Mina. Igual vi. Tu vai, tu vai. Se eu te falar, é... Tá esculachando, né, rapaz? Vou saber, amor. Perdeu ali, perdeu ali. Tipo assim, tipo assim... É... Eu acho que eu tô querendo terminar com você porque eu tô gostando da minha ex de novo, sabe? O pau nunca da sua ex. O pau nunca da sua ex. O pau nunca da sua ex. Não, cara, não. Cara, não é assim, cara. Não é assim, cara. Não, não é assim, cara. Calmou, calmou, calmou. Calmou o quê? É... Como é que você vai falar assim dela, cara? Olha só, a gente viveu algo muito forte, sabe? E aí, gente, não? Paz e amor, pô. Paz e amor. A gente ainda pode ser amigo. Vamos falar uma amizade, sabe? Tchau. Não. Não, não, que isso. Pera aí, tem que ligar de novo que ele é insistente. Ele é insistente. Aí, amor. Cara, mas eu sou, galera. Pra você ver como é que funciona, viu? Pô, obrigado. Não, não. Não, não. Não, não é assim. Não, cara, não chora. Cara, por favor, não chora, não chora. Lipinho, tá chegando tua hora, Lipinho. Vai ficar tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem. Ó, ó. Eu vou te falar. É muito bom. Eu volto com ela. Você começa com o cabelo, cara. Ó, Lipinho. Cara, é muito gente boa. Engraçado, bonito, joga bola e dança. Ó, Lipinho. Ah, não. Não, não. Não, não acredita nisso. Não, olha. Não, olha, eu vou falar a verdade. Ah. Ó. Me contaram que você e o Lipinho estavam andando juntos esses dias, entendeu? Hum. Ah, entendi. Eu sei que é só amizade, mas eu não... Não tem a foda, né, cara? Ah, daí você não tem peito pra vir conversar comigo por conta disso e você quer terminar. Cara, é porque... Porque o quê? Acho que você... Acho que você vai me matar, cara. Você vai me matar. Fica assim, bora. Tô ficando. Tá chupando um chiclete, pô? Cara, todas partes eu não lembro, não. Mas vai, vai fluindo, vai fluindo, irmão. Ligar de novo, ligar de novo. O que você vai falar? Cara, é chato, meu irmão. Pera aí, vou ligar de novo. Pesada feita o cara. Parece um sariguê mesmo. Cara, eu quero terminar de boa, cara. Quero terminar de boa com você, poxa. De boa, não tem como terminar de boa. Por que não, por que não? A gente pode ser amigo. Valeu, valeu. Valeu, mano. Valeu, meu lindão. Valeu, meu lindão. Valeu, meu lindão. Valeu, meu lindão. Obrigado, eu sete vidas. Obrigado pelo sumi, meu mano. Valeu, Arthur. Vamos juntos, Arthur. É isso, galera. Olha, a gente pode ser grandes amigos, sabe? Ó... Quando tiver alguma coisa, a família, eu te chame e tal. Assim, se ela deixar também, porque... Vem que ela é ciumenta também, né? Ah, entendi. Então quando a gente tava junto, você podia ter amizade com ela, normal. Para de controlar o RP, rapaz. Rapaziada, porra! Não, tipo assim... Olha, a gente pode... Essa... Essa é a crítica depois. A gente... A gente pode... Por que você não quer ser minha amiga? Quando começou a cruzar amigo. Essa parte foi verdade. Você quer... Ah, então é assim? Então é assim? Você vai terminar? Ah... Pronto, agora eu tô ligando pra mim agora. Agora é só chorar e beber, galera. Agora senta no chão com a mão na cabeça e começa a fazer... É, aí depois tu deixa pra mim. Hum... Vai, vai. Eu acho que é seis, senta seis. Eu não sei chorar, gente. Desculpa. Não, é ele, ó. Ah, não, tá. Ou é? Não, não. Não, agora é ela. Agora ela vai chorar em casa. Eu tô morrendo na casa dela, galera. Que é a casa dela essa daqui, ó. Hum... Entendi. Casa grande demais pra você morar sozinha, hein? Aí, agora liga pra mim. Triste. Fala, ô Lipi, eu vim aqui em casa, tá? A morar terminou comigo, hein? Vamos achar pra ele, isso. 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 Vai. Vai, menina. Liga aí. Mina, oxe. Que vídeo, mina. Pô, tudo tá aberto? Boa. Calma aí, eu liguei errado. Ah, caralho, vê, pergunta por que ela tá chorando, burro. Porra. Ela chamou de vídeo. Alô, mina? Oi. Tô boa? Tô boa? Não, não. Grita os dois, grita os dois. Os dois gritos, os dois grita. Pulei, pulei. Tá ruim, pulei. Ué, por que não tá tudo bem? O que aconteceu? Eu e o Mumu a gente terminou. Não acredito. Nossa, não, não. Caraca, não. Eu tô abismado, viagem. Sério? Como foi isso? Foi... Ai, eu mandei ele se fazer. Não, mas, tipo... Pessoalmente, vocês terminaram como? Não, ele não teve a capacidade de terminar comigo pessoalmente. Ele terminou por telefone. Que cafaj... Eu não acredito que ele fez isso contigo, mas eu te avisei, pô. Quantas vezes eu te avisei. Mina, eu tentei te avisar que ele não era o cara certo pra tu, pô. Tá onde agora, mina? Onde que a gente tá, gente? Como é? Casa do Mike. Você tá na sua casa. Ah, tá em casa, burra. Sim, tô em casa. Opa, tô em casa. Tá em casa? Nossa, nossa. Onde é que... Onde é que você mora? Vou te mandar, Locke. Ah, manda aí então. Norte-Oeste. Dá três passos aí. Vai mandar, Locke, eu vou chegar. Vai lá pra fora, na outra porta lá. Aqui mesmo. Pô, vai sair do closet, caralho. Caralho, porra, é uma encenação, filho do... É, 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 é. Vou botar minha roupa aqui proibida do Bahia, ele vai ficar bebozo. Deixa eu te empurrar, deixa eu te empurrar pra tirar o chapéu. Caralho, o apão do tarai vai empurrar no limpinho aí, cara. Lá, ele. Atende a porta, Mina. Opa. Mina, pode entrar? Uhum. Boa. Fala, minha princesa, o que que aconteceu? Que que é a minha coisa? E que... Eu terminei com o Momo. Nossa, posso sentar aqui, vou sentar aqui do seu ladinho aqui. Caramba, mas tipo, eu falei pra você que ele não era o cara certo pra você, não falei? Quantas vezes eu andei com você e falei, pô, você combinava mais comigo, que você poderia ser a mãe da minha filha. Pô, você tem a cara da Arya, porra. Me lembra muito... Antigo. Mamãe. E você sempre tem dispensando e tal, e você tem que entender que... Sai de parte do Momo. Tô brisando, brisando também, brisando. cara... Pô, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Calma aí, calma aí. Tchau, tchau, tchau. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí, calma aí, rapá. Rappai, rapá. Rappai, rapá. Rappai, galera, galera. É... Se preparar. Vai, vai, vai. Não queria dormir, rapaz. Rapaz. Matem, matem. O negócio esquentou aqui, cara. Não teve nada. Fale, eu achei que... Cara, que porra foi o que aconteceu? Puxou o celular, puxou o celular Puxou o celular, puxou o celular Saiu do personagem, sai do personagem O que aconteceu? Não foi ela que deu o tiro não, caralho Foi o Dadá, porra Foi o Dadá, cacete Ela não fez o personagem não Sai ninguém da casa Jacaré, convoca a tropa, Jacaré Pai, pai, nada que eu queria Aí, Jacaré Começamos, Jacaré, desse jeitão Eita Sai da casa não, Jacaré Mantenha aí, chama a galera Chama a galera de fora aí, o Luiz, chama o Bebo Chama logo todo mundo aí, chama o Shelby O bagulho retorado é bala que é agora, meu irmão Cuidado que o Crevão vai dar Vai dar TK no Gabigol Vai dar assim Vai ficar defendendo, vai defender Já tá defendendo, já tá defendendo Aí a bala torua aqui, aí chega a pula Toma aqui, Paiva Toma aqui Tá defendendo ele agora? Que que é, cara? E aí, ele qual? Tá defendendo ele? Vai dar o cu Aí, aí, aí Calma aí, Crevão Calma aí, Crevão A polícia chegou, a polícia chegou Tem muita polícia aí, viado Tem muita polícia aí, viado Ele cai, ele cai Bota pra comer 70, bota pra comer 70 Meu irmão Meu irmão, entrou, entrou 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 Vai embora, cara Sai daqui, cara Sai daqui, cara Sai, sai Vai, amor Vai me visitar na cadeia Vai me visitar lá Não, não, sai daqui, amor Sai daqui, amor Sai daqui de dentro Não, não, não Vai todo mundo Tô aqui dentro, tô aqui dentro Mas tem que matar todo mundo Meu irmão, morreu Tá morrendo todo mundo, Moraes Tá morrendo todo mundo, Moraes Sai, Moraes Sai Moraes, sai daqui Não dá Eu vou morrer Tem um tiro aqui Que porra é essa? Meu irmão, morreu todo mundo Oi, repete Porra, Lipinho O Babu ficou humano Vai me visitou logo Vai ter que matar todo mundo Vai ter que matar todo mundo Eu sou inocente Tem mais ninguém armado aqui, não Tem mais ninguém armado, não Tem mais ninguém armado, não Fica atrás aí, pô Eu sou inocente Fica atrás de Lipinho Fica atrás de Lipinho Fica de reter, Moraes Fica de reter, Moraes Cara, deve ser da minha coxa Eu lembro, amor de Deus Não Ô, você tem que levar de arma aqui, não Se não acabar em morte Você joga essa rua no chão, Moraes Cara, pior que eu tô Mônica, socorro Gente, eu tenho inocente aqui Pelo amor de Deus Boa Não, isso aí não é culpa Vai morrer inocente Vai morrer inocente Vai morrer o coitado do urso O urso se Não, não, não vai não Tá todo mundo aqui armado Tá todo mundo aqui armado Poxa, não tá não Não tá não Não, não Eu Entra então Tô com um granada na mão, pai Vou tirar o pinocho de todo mundo Com amor Calma aí 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 Cara Carme aí Tem nada de a ver com isso Rapaz Você tá até ruim Você tá até ruim Você desceu o batalhão inteiro Nossa Nossa filha! Cara não! Doideira do cara! O Moraes ficou de MC lá em cima? Vou pegar meu carro e foi? Gente, eu não to vendo nada! Ele me colocou isso aqui! Meu irmão, você tem que falar que foi sem querer! Foi muito sem querer! Foi muito sem querer! Tá aqui! Tá aqui! Encosta ali! Pode ir embora? Não, não, não! Não, não, não! Não, senhor! Eu tenho nada não! Pode parar! Eu tenho nada não! O Dadá tem que correr! É foda! Eu sou cidadão! Acabei de chegar por esse cara! O Dadá é muito boa! Sai de perto! Eu sou vítima! Eu sou vítima! Eu fui a vítima! Eu fui a vítima! E aí, Jacque? Eu tava lá dentro também? Eu tava lá dentro, mas os caras chegam lá pra gente pra remontar pra o que aconteceu! Eu fui a vítima! Os caras chegam atirando todo mundo ali! É por isso que é bom pra eles! Eu tô há dois semanas tranquilo! Eu tô na vítima! É o show! Ninguém tá sendo preso não! Caralho Gabriel! Meu irmão! Vou falar contigo! Eu fiquei impressionado agora! Estão saindo com a janela! Os caras chegam atando o tiro de todo mundo! Meu irmão! Cheguei na escada lido falando coisa ali! Atirando! Atirando! A gente vem sem algemados! Os bandidos lá do outro! Estão torando! Tchau, tchau